Ensina a fazer... Por favor, tá já é? Tá, é bem parecido com o último tutorial que teve do tiro Só que tem algumas mudancinhas que é fácil, é fácil Primeira coisa, antes de tudo, você precisa saber fazer isso aqui, ó Essa posição de língua Muita gente no último vídeo me perguntou Ah, mas como é que faz essa posição de língua? Eu não sei fazer isso e tal, não sei o que Infelizmente tem uma resposta meio negativa pra te dar Genética Não tem muito que você possa fazer Porém, tem uma boa notícia Se você consegue, cara, nada, absolutamente nada te impede de conseguir fazer som Tá ligado? Agora pra fazer, é de boa Vamos lá Você vai deixar a sua língua nessa posição, exatamente nessa posição Assim E vai soltar o ar focando nesse vãozinho da língua Tipo Uma coisa importante também é você abrir a sua garganta na hora que estiver espelhando o ar Se você não sabe exatamente como é que abre a garganta É só você imitar o movimento de quando você boceja Você tá abrindo a sua garganta Uuuuuh Uuuuh 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 Uuuuh